Júlio Duarte e agora? Agora sobe um realzinho, sobe um realzinho. Agora sim, Júlio Duarte, prazer falar com você ao vivo pros ouvintes da C2 da Litoral. Prazer tudo meu. Que pena que a conexão é só daqui pra aí, ou seja, quem tá na top agora não tá entendendo porra nenhuma. Mas em compensação, é uma, é um prazer tá falando contigo porque a partir de agora, hoje dia cinco de maio, aliás, cinco de junho de dois mil e seis, a partir de hoje, o Rádio Cearense ganha mais uma, uma nova fase, ganha uma fase, é, verdade. Como é que, como é que eu diria assim, pra ficar bem bonito, eu diria que uma coisa diferente, sai da mesma vista, sai da mesma vista, né Júlio? Verdade, eu queria inicialmente, Baleia, aproveitar, mandar um abraço pra você, os ouvintes da conexão oficial do Forró, as duas emissoras, a Top FM e também a Litoral e dizer que é um grande prazer a gente começar muito bem um dia aqui na Litoral, ouvindo você, ouvindo eh toda essa subversatilidade, a intimidade que você criou naturalmente com o Forró. Sim. E eu tenho dito por onde eu tenho passado e nas reuniões que nós temos feito aqui na rádio e também nos bate-papo que nós temos tido aí com os amigos. Sim. Que o Baleia se transformou ao longo dos anos no rádio do Ceará e do Brasil, porque todo mundo conhece você, eh numa verdadeira referência do Forró Cearense, então a gente fica muito feliz por isso, por ter hoje aqui no grupo da gente o verdadeiro e legítimo representante do Forró Brasileiro que é você Baleia e não é de hoje que você tem essa história, essa intimidade com o Forró e receber a bola de você todo dia aqui pra comandar o programa de manhã que nós vamos começar já já que é o show da manhã, é muito fácil. Com certeza. Que eu já pego o Ibope lá em cima, né Baleia? Obrigado. Hein? Cê tá é aqui é aquele bate-bola do do Ronaldinho Fenômeno e do Gaúcho. Eu vou a você já tá me deixando na cara do gol sem goleiro só pra eu chutar e fazer o gol. Vai no mais chute pra dentro, viu? Chute pra dentro. Não, deixa comigo. Cê já cê já viu o Ronaldinho perder gol? Difícil, não é não? Então eu sou o Fenômeno que sou mais gordinho um pouquinho e você é o Gaúcho. Combinado. Mas muito bom, olha, prazer, eu queria dizer mais uma vez, nós estamos começando hoje essa nova etapa aqui na Litoral, programação nova hoje, novos locutores e inclusive a vinda do Baleia pra cá também, então a gente fica muito feliz, Baleia, com você. Eu espero que seja o início de uma grande era de sucesso e de uma parceria realmente enorme. Isso é só o início. É beleza. Litoral top, vem aí a rádio de Salvador também, que é do mesmo grupo, Recife também, a família tá crescendo, viu Baleia? Agora sim. E a responsabilidade é grande. Olha, ô Júlio. Oi. Em nome do, em nome do, do, do Grupo Aviões do Forró, em nome do Forró do Ciclo, do Cantinho do Cerro. É. Em nome da top da Litoral. Certo. Eu, em nome de um bom cearense e do Forró, vou dizer o seguinte, ó. Fala. Seja bem-vindo a Fortaleza. Obrigado. Seja bem-vindo ao mundo, ao mundo cento e dois, ao mundo noventa e um, mundo três. Obrigado, Baleia. Um grande abraço pra você. Deixa eu só aqui abrir um parênteses também pra dizer que a partir do dia dez, o Alex também vai tá com a gente, então. Dia doze. Dia doze. Então, o Baleia vai tá passando a bola pra dois locutores. Isso. A conexão oficial do forró vai de seis da manhã até as nove, a partir das nove, aí a top vai ter o Alex também, tá se preparando, aí tá no aquecimento. Isso. Tá no banco ainda, viu? Mas tá preparado pra jogar, então o Alex vai tá entrando aí de nove, a gente aqui de nove, direto da Litoral, pra fazer essa festa com esse público maravilhoso do rádio. Grande abraço pra você, Baleia, daqui a pouquinho a gente comanda aqui direto dos estúdios da Litoral, o nosso programa, o show da manhã. Beleza, pra ficar bacana então, pra ficar bacana, o senhor Eduardo de lá e daqui vai continuar a nossa programação normal. Eu vou encerrar hoje agradecendo aqui a Zene, o Viu Sobrans, a Doutor Prats, o Forte Kixaroff, loja do Big Dins, e dizer o seguinte, eu vou deixar aqui o hino do Rasgamaleia, já tá escolhido, nomeado pela galera já aí, ó. Aviões, aviões, boa sorte, senhor Eduardo Duarte. Um abraço, Baleia, valeu. Obrigado, cento e dois, obrigado, top FM, obrigado, forrozeiros. Alô, você, cê tá na Conexão Oficial do Forró. Forro Forró cada vez melhor, vem aí, Júnior Duarte, na top, aliás, na cedo e dois, na litoral. É, essa é a saideira amanhã, a gente se encontra às seis da manhã, aqui, doutor, na Conexão. Pra ser oficial, é, pra tem bota, tem que tá na top, pra ser oficial, tem que tá na litoral. E aguenta a concorrência. quem foi que disse, que ainda morre, amor, de amor, é por você. Alegria, informação, prêmio, litoral, cento e dois, FN. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.